Foi no Natal que te esfaqueou? 2015 para 2016 Você estava numa festa? Não, eu estava na rua e eu estava na casa dele E por que que nasceu esse ódio, essa briga, tudo? Vocês são parentes, eu sei casado com a irmã dele Você batia na tua mulher? Batia, eu já fiquei preso aqui nessa cela também Por causa da lei Maria da Penha também? É Então quer dizer que você era machão de cozinha Aí o irmão que foi defender te esfaqueou? Mas por que que você bate na mulher? Ainda bate ainda ou não? Agora parou E esse paletói, você é evangélico? Sou De que igreja você é? Da Universal Universal? Universal da porrada ou Universal do que? Igreja Universal Ah, da Igreja Universal Mas você é da Igreja Universal e fica brigando, correndo com o facão atrás dos outros? Foi na porta da minha casa Tá de brincadeira né cara? E bater em mulher também? Então tá bom Tá bom, ó Pedro Direto da notícia Quem mais um machão de cozinha encana?